Bom dia família Cebiteiro do Nordeste Mais um vídeo aí rapaziada Para o nosso canal O vídeo hoje aí rapaziada é do nosso amigo Robson né Que enviou o vídeo Cebite para nós Dando um passeio com ele aí, ele cantando na sua mão aí Show de bola Robson Cebite Viu mano, aquele abraço aí Valeu pelo vídeo, não se esquece Rapaziada, apertando joinha Deixe seu comentário E aqueles que ainda não é inscrito se inscreve Para ficar por dentro aí das dicas e maneiras do nosso canal Cebiteiros do nosso canal Valeu amigo Robson, um abraço Tchau 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 Tchau